Olá, de norte a sul o Brasil se prepara para a Copa do Mundo de 2014, possibilidade de negócios para vários segmentos da economia, principalmente o turismo e a gastronomia. De olho nas novas oportunidades, o Banco do Brasil abriu uma linha de crédito específica para micro, pequenas e médias empresas que apresentarem projetos relacionados ao campeonato mundial. O FAT Turismo é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo Asclepio Soares, gerente executivo da diretoria de micro, pequenas empresas do Banco do Brasil. Tudo bem? Tudo bem, Carla. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Nós é que agradecemos. Bom, a Copa do Mundo de 2014 e também a Copa das Confederações são ótimas oportunidades para gerar emprego e renda. O mercado está vendo assim? Isso mesmo, Carla. Na realidade, o que a gente sempre diz no banco é que o recurso, o dinheiro, ele não cria oportunidade. A oportunidade, ela já existe. O recurso que vai para o empresário é justamente para que ele aproveite essas oportunidades. E essa linha de crédito, ela vem justamente com essa iniciativa, de fazer com que as micro, pequenas e as médias empresas aproveitem essas oportunidades. Esse recurso, que é uma parceria do Banco do Brasil com o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Codefat, é uma linha vocacionada para financiar os investimentos das empresas. E o que o FAT Turismo oferece? Bom, ele financia diversas necessidades das empresas. Então, nesse momento agora, e ela é uma linha direcionada para o turismo, ela pode financiar, por exemplo, um curso de língua estrangeira para os empregados da empresa, a qualificação desses empregados, pode financiar obras, pode financiar veículos. O que a gente espera é que haja um dinamismo da economia e com isso as empresas possam aproveitar, possam crescer e é algo que vai permanecer. Quer dizer, ele passa, vai além da Copa das Confederações, vai além da Copa do Mundo. E quem é que pode ter acesso a esse financiamento, a essa linha específica de crédito? Bom, quem pode ter acesso a essa linha de crédito? São as empresas que faturam até 25 milhões de reais por ano. São aquilo que nós chamamos de micro, pequenas e médias empresas, que são essas empresas que faturam até 25 milhões de reais por ano. E vale para empresas que já estão no mercado ou quem está querendo abrir um negócio também tem acesso a esse financiamento ou não? É só para quem já está no mercado? Vale para quem já está no mercado e vale também para aquele empresário que pretende montar o seu negócio. E é direcionado a que setores? Vamos dar exemplos, para ficar bem claro. Isso é muito importante. É abrangente? Então, vale para isso que eu falei para você, para a qualificação, para algo que é muito importante, porque espera-se que com a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, o Brasil seja muito visitado, principalmente por turistas estrangeiros. Mas vale também, e é por isso que a gente fala que é uma linha que ela veio na hora certa. Ela vale também para aquela pequena indústria que vai fabricar um brinde, um boné, uma camiseta. Eu não sei se você sabe, mas tem que ser pago um royalty para a FIFA, para usar a marca da Copa do Mundo. E a linha pode financiar até mesmo esse royalty. Comprar uma máquina, fazer uma pequena reforma. E aí nós estamos falando de pequenas pousadas, hotéis, comprar um veículo, até mesmo embarcações podem ser compradas com esse recurso. É para se modernizar e se preparar para o evento futuro, ou seja, vai deixar um ligado, né? Exatamente, é isso que se espera, né? Porque nós esperamos que aquelas pessoas... Existe um dado que o turista, quando vem para a Copa do Mundo, ele não vai só para aquela cidade-sede que ele está se direcionando. Ele vai, no mínimo, a três outras localidades, a três outros pontos turísticos. E aí é uma questão muito importante. A linha, ela não está circunscrita a apenas as sedes da Copa do Mundo. Então, todo o Brasil pode se beneficiar dessa linha de crédito. Todas as empresas brasileiras, desde que elas tenham projetos que estejam vinculados à Copa do Mundo, ou à Copa das Confederações. E quais são as vantagens, né, de quem tiver acesso a essa linha de crédito? Bom, eu diria que são várias vantagens. A primeira delas é o custo financeiro. Nós estamos falando de uma linha a partir de 0,82% ao mês. A outra grande vantagem da linha de crédito, o prazo, até 84 meses para pagar, com até 24 de carência. Significa o quê? O recurso sendo tomado agora, o empresário só vai começar a pagar depois da Copa do Mundo. Ou seja, o empreendimento vai maturar, ele vai passar a ter os ganhos, os benefícios, e aí sim ele vai começar a pagar. Então, tem dois anos de carência. E ele pode até, por exemplo, recuperar esse dinheiro do investimento que ele fez com o próprio negócio, não é isso? Pode não, ele vai recuperar. Na realidade, a linha é justamente para isso, né? É para que ele possa investir, com isso ele vai ganhar mais, né? E ele vai ter condições, tanto de incrementar o seu negócio, ganhar mais, empregar mais, gerar mais renda, e com isso pagar o financiamento. E é uma forma indireta também de você estar aquecendo a economia, gerando emprego, movimentando o mercado, né? Lógico. E quando a gente fala desse segmento de micro e pequena empresa, nós estamos falando de um segmento que ocupa a maior parte da população brasileira, né? Mais de 50% da população brasileira é ocupada pela micro e pequena empresa. Então, por isso que o Ministério do Trabalho, por meio do Codefat, olha com muito cuidado para esse segmento e o Banco do Brasil também, né? Porque nós temos uma diretoria de micro e pequenas empresas. Então, a partir dessa parceria e vislumbrando essas possibilidades, que nós lançamos a linha agora em outubro. E esse mercado é importante, né? Para a nossa economia, né? Esse segmento das micro e pequenas empresas, né? Importantíssimo, importantíssimo. A gente está falando em algo em torno de 25%, de um quarto, né? Do produto interno bruto brasileiro, né? E com amplas possibilidades de crescimento. E esse dinheiro já está disponível? Já está disponível. E aí, nós lançamos a linha em outubro, né? Em meados do mês de outubro, lançamos a linha para a capital de giro e uma linha para financiar os investimentos. A linha para a capital de giro foi um sucesso, a linha para o investimento também. Os recursos para a capital de giro, infelizmente, esgotaram-se, né? Mas existem os recursos para o investimento, que é justamente para isso que nós conversamos aqui agora, para fazer todos esses investimentos. Estão disponíveis em qualquer agência do banco, tá? E aí basta que o empresário procure a sua agência de relacionamento, procure informações com o seu gerente, né? Para aí sim dar sequência ao financiamento. Só para a gente deixar mais claro, qual a diferença, né? De você, do investimento e do recurso para o capital de giro? Bom, a questão do investimento é justamente para financiar obras, financiar máquinas, equipamentos. E para o capital de giro, são as despesas do dia a dia. Os estoques, pagamento de funcionários, pagamento de impostos. Então, essa é a principal diferença. É a destinação do recurso. Como são despesas correntes, né? São despesas do dia a dia, o prazo do capital de giro é um pouco menor. São de três anos, com até 12 de carência. Os recursos acabaram, mas a gente tem a perspectiva que ainda em 2013 venham novos recursos, né? E aí sim, a gente vai poder atender as empresas também com a linha de capital de giro. Quem já tem o financiamento do Banco do Brasil pode ter acesso ao FAT Turismo ou não? Quem já tem outras linhas do banco também pode ter acesso à linha do FAT Turismo. O que a gente sempre diz é que é uma análise individualizada. Cada empresa vai procurar o banco, vai fazer a sua proposta de negócio, o banco vai analisar e aí vai verificar se é possível atender. O limite da linha é de até 2 milhões por empresa, sendo que até 500 mil para capital de giro e até 1 milhão e meio para investimento. Recursos esses que dariam para, quando a gente fala de micro e pequenas empresas, que dá para atender a grande maioria do que as empresas necessitam. Seja para obra, seja para máquina, seja para equipamentos, seja para treinamentos. Então, é um recurso, esse montante, a gente entende que é um recurso que atenderia bem as necessidades das empresas. Então, é suficiente para as empresas se prepararem para esse novo momento que o Brasil está vivendo, né? Que está antecedendo a esses eventos importantes, que é a Copa do Mundo, a Copa das Confederações que vem antes e depois a Copa do Mundo de 2014. É dinheiro suficiente para se preparar? É suficiente, né? Nós acreditamos muito nisso, né? Acreditamos que é uma excelente oportunidade. Os recursos, quando a gente fala de 1 milhão e meio, pode parecer em algum momento que não é suficiente, mas é um bom recurso, é um excelente recurso. As empresas, em média, as pequenas empresas tomam recursos muito menores que esse, né? Então, é amplamente favorável a linha de crédito, seja por prazo, seja pelo custo, né? E o momento é esse, né? O momento é agora. Nós temos que nos preparar agora. Então, a gente acredita muito, né? Nós temos uma segurança muito grande de que vai ser um sucesso. A linha já é um sucesso, né? Nós já temos quase 200 milhões de reais já aplicados. Então, assim, a gente acredita que com isso, né? A gente vai conseguir... Porque aqui nós não estamos falando... Porque quando a gente fala de Copa do Mundo, sempre a gente lembra de grandes obras, de estádios, né? E a gente está falando de um segmento que precisa muito de apoio, né? Um segmento que é muito importante para a economia e que é fundamental para o sucesso da Copa do Mundo, né? Que é o turismo, que é a gastronomia, que são os restaurantes, que são as pequenas confecções. Então, é isso tudo que vai fazer que nós tenhamos a melhor Copa do Mundo, né? Já realizada até hoje. Então, é isso tudo uma coisa que vai ser permanente, né? Um treinamento de um funcionário, né? Quer dizer, vai deixar todo um legado, né? Vai ficar para o futuro, não é isso? Exatamente, exatamente. É isso que se espera, né? Isso não vai ser... E o benefício dessa linha, os benefícios desses investimentos, eles não vão ficar restritos a esse momento agora da Copa das Confederações ou da Copa do Mundo. É exatamente isso que se espera, que a gente mude o nosso padrão. Mude o padrão de qualidade, né? O padrão de atendimento, então isso tudo vai trazer benefícios que... Incalculáveis, né? É, exatamente. Bom, e como é que tem sido a procura nas agências, né? Por essa linha de financiamento? A procura, é isso que eu já falei para você, foi uma procura muito grande. A linha de capital de giro nos primeiros dias já se esgotou. A procura está ótima, está excelente. A gente pede às empresas que têm o interesse que procurem a sua agência de relacionamento, procure o seu gerente, converse, fale do seu projeto, apresente o seu projeto ao banco. E tem que levar algum tipo de documento? Qual é a orientação, né? Para o micro e pequeno empresário que está assistindo a gente agora e ficou interessado, o que ele deve fazer? Deve procurar o seu gerente, levar algum tipo de documentação? Como é que é? Principalmente isso. Tem que procurar o seu gerente. O gerente vai indicar qual o documento que ele necessita naquele momento. Se for uma empresa que ainda não tem relacionamento com o branco, é lógico que ele vai ter que apresentar uma quantidade maior de documentos. Se é aquele cliente que já tem um relacionamento com o banco, que já trabalha com o banco há algum tempo, a quantidade de documentos, obviamente, vai ser menor. Em alguns casos, nem serão necessários os documentos, né? Porque o cliente já tem um crédito pré-aprovado no banco e ele pode fazer uso desse crédito pré-aprovado para tomar a linha de investimento. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no Inber Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações na página do Banco do Brasil. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.